Música Hello! How are you today? Tudo bem? Como vocês estão? Como tem passado? Bom, a gente está junto para mais uma aula de inglês do programa Curitibinhas Poliglotas. I am teacher Ana Carol. Eu sou a professora Ana Carol. E nós vamos ficar juntos durante essa aula. Bom, como de costume, vamos relembrar. Let's remember, né? Um pouquinho do que a gente viu na aula passada. Do you remember our last class? Eu vou te ajudar um pouquinho. Você lembra que a gente conversou um pouco sobre os farm animals? São aqueles animais que eu normalmente encontro na fazenda, né? São os animais da fazenda. Então, você percebeu que a gente pôs em algumas categorias, né? Primeiro, a gente começou com os pets, que são os animais de estimação. A gente veio, então, para os animais da fazenda. Não é comum, por exemplo, que em uma casa na cidade de Curitiba eu encontre uma vaca, um porco, né? Pode acontecer, mas é um animal difícil de eu encontrar. Eu preciso de um espaço diferenciado para esse animal viver. Por isso que eles são aí classificados como animais da fazenda, né? Farm animals. Então, depois você pode pesquisar, né? Você viu alguns vídeos. E aí, aprender um pouco sobre o nome desses animais. Nós vamos continuar falando de animais hoje. Só que agora nós vamos para um outro tipo, para uma outra categoria de animal. Um animal, inclusive, daqueles que a gente realmente não pode ter em cativeiro, né? Não pode ter na nossa casa, não pode ter nem no sítio, nem na fazenda. Porque são os wild animals. Wild animals. Que são os animais selvagens, né? Aqueles que vivem nas savanas, nas florestas, né? Afastados dos seres humanos. São aqueles animais com quem a gente não tem contato. Porque eles precisam estar isolados nos seus ambientes. A gente precisa respeitar, né? Porque eles vivem aí na natureza e precisam estar distantes de nossos seres humanos. Por razões diversas. Mas, especialmente, para que possam viver, para que possam ter a sua vida aí sem nenhum problema. Eles precisam ficar distantes de nós, os seres humanos. Então, é importante a gente lembrar disso. Então, olha lá. Wild animals. Repeat, please. Very good. Muito bem. Bom, aí a gente vai fazer assim, ó. Presta atenção, ó. Viu que eu trouxe um mapa? E é como se a gente estivesse olhando o planeta Terra aberto, né? É como se eu pegasse o globo e abrisse ele, cortasse ele num pedaço e abrisse. Então, a gente vai ver aí que são diferentes continentes. Que são essas porções de terra, né? E aí que são envolvidas, que ficam próximos aos oceanos. E aí a gente vai ver parte por parte. Por quê? Porque eu tenho animais que vivem em locais específicos. Que fazem parte de algum lugar específico. E aí a gente vai olhá-los com cuidado. E aí a gente vai começar com os Wild Animals from Africa. Olha lá onde é. Veja lá. Esse pedacinho aí tem alguns animais que eu tenho certeza que você conhece. E eu acho que você vai até saber o nome em inglês. Tá bom? Mas eu vou te ajudar caso você não lembre. Lembra lá. O professor escolheu alguns animais, né? Então você precisa ir fazer as suas pesquisas. E ficar curioso com algum animal que porventura a gente não vai ver aqui. Tá bom? E aí você pode pesquisar depois na internet. Perguntando para os professores, para os familiares. Sobre esses animais que você possa não ver aqui. Ok? Are you ready? Você tá pronto? Então vamos lá. The first one. Olha só. Elephant. 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 Repeat, please. Elephant. Very good. Esse animal que é bem grande, né? E comumente a gente costuma dizer que ele tem uma memória muito boa. Elephant. Very good. Tá pronto para o próximo? Are you ready? Então vamos lá. Olha o segundo que é bem conhecido, né? E é conhecido inclusive por ser o rei da floresta. The king of the jungle. Que é lion. 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 Repeat, please. Very good. One more time. Very good. Lion. The king of the jungle, né? O rei da floresta. Ele tem, recebe aí esse título, né? De rei da floresta. E aí a gente acaba conhecendo também. Tem umas animações bem conhecidas. Que inclusive tem esse personagem aí como principal. Você já assistiu alguma? Já lembrou, né? Muito bem. Vamos para mais um? Esse é um dos meus preferidos. Muito rápido. Very, very fast. Olha lá. Tira. Tira. Very good. Que é o que nós chamamos aqui de jaguar. Vamos para o próximo? Esse é um dos meus preferidos. Very, very fast. Muito rápido. Olha lá. Você conhece Tira. Tira. Que é o que a gente conhece por guepardo. Ele é um animal bem veloz. É aí da família dos felinos também, né? Se você tem um gatinho, você vai ver que a semelhança com esse animal é bem parecida. A diferença só é que um é bem grandão, né? E o outro é menorzinho. Vamos lá? Vamos... Ah, repeat, please. I forgot, sorry. Vamos repetir? Então, vai lá. Very good. Tira. Tira. Very good. Muito bem. Vamos para o próximo. Também gosto muito desse. Esse, inclusive, há poucos dias tinha lá no zoológico de Curitiba, né? Mas, infelizmente, já estava bem idoso e acabou falecendo. Que é... Giraffe. Giraffe. Repeat, please. Giraffe. Very good. One more time. Giraffe. Very good. Mais um? Are you ready? Acho que a África é onde tem o maior número de animais que a gente mais conhece aí a partir da televisão, dos livros, né? Depois a gente vai ver alguns outros. Vamos lá? Olha o próximo. Rhinoceros. Rhinoceros. Very good. Que é o rinoceronte, né? Esse animal também bem grandão, que fica escondido embaixo da água quase o tempo todo para proteger a pele. Ele tem uma pele bem delicada, por isso ele está sempre melecado com bastante lama. Que seria o protetor solar dele, né? Então, por isso que ele está sempre ou embaixo da água ou quando você ouvir fora, ele vai estar sempre lambuzado com lama. Vamos lá? Repeat, please. Rhinoceros. Very good. Vamos para o próximo. O próximo a gente não sabe se ele é branco com listras pretas ou se é preto com listras brancas. Olha lá. Zebra. Zebra. Repeat, please. Zebra. Very good. Muito bem. Claro que na África tem uma outra infinidade de animais. A prof escolheu aqui só alguns. Depois, com a sua curiosidade, com as suas pesquisas, você pode buscar alguns outros, ok? Vamos mudar então? Olha lá. Vamos olhar para o globo. E agora a gente vai para uma outra região. Olha com atenção lá o mapa que a professora trouxe, porque a gente vai para Animals from Asia. Olha lá onde fica. Nesse cantinho, né? Nessa porção do mundo ali. E aí tem vários países e também uma riqueza de animais que eu tenho certeza que você já conhece e acha que também sabe o nome em inglês. Vamos ver? Se não souber, já vai aprender agora. Vamos lá? Are you ready? Então vamos. Olha lá o primeiro. The first one. Monkey. Monkey. Que é o macaco, né? Monkey. Repeat, please. Monkey. Very good. Muito bem. Esse você já deve ter ouvido em algum lugar, né? A palavra monkey. Vamos para o próximo? Esse também é bem bonito. E também faz parte da família ali dos felinos, né? Olha lá. Tiger. 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 Repeat, please. Tiger. Very good. Muito bem. Veja lá. Mais um animal de outra região do mundo, né? Não esquece que agora a gente está lá na Ásia. Animals from Asia, ok? Vamos para o próximo? Olha lá o próximo. Também gosto muito, que é panda bear, panda bear, panda bear. Repeat, please. Very good. Você deve estar pensando, mas existem outros tipos de ursos, né? Você já deve ter ouvido a palavra bear, né? Relacionada ao urso, e está certo. É que o panda é um tipo específico de urso que a gente só vai encontrar lá na Ásia, né? Ele gosta de comer bambu, fica o tempo inteiro comendo. Tem essa carinha aí muito meiga, né? Parece que está sempre querendo fazer novos amigos. Já conhecia panda bear? Muito bem. Trouxe apenas alguns. Agora a gente vai mudar de novo. Vamos viajar para outra região do globo. Olha lá. Presta atenção no globo, por favor. Muito bem. Vamos agora para uma outra região do globo, né? Vamos para um outro continente. Então a gente vai ver agora Animals from Oceania. Olha lá onde fica. Lá no cantinho. Essa região é conhecida por animais exóticos, que são bem diferentes daqueles que a gente está acostumada e com o nosso dia a dia. Mas tem uns que você conhece muito bem e sabe, inclusive, muitas características sobre eles. Vamos lá? Está pronto para o primeiro? Esse é conhecido por carregar uma bolsa especial para o seu filhote. Olha lá. Kangaroo, kangaroo, kangaroo. Repeat, please. Very good. Kangaroo. Muito bem. Ele é conhecido justamente porque tem a possibilidade de carregar o seu filhote, né? Numa bolsa. Ele já vem com essa bolsa ali própria na sua barriga ali. E ele também é conhecido por ter uma força para dar socos e pontapés. É. Vamos para o próximo? Esse também eu acho que você conhece. Talvez menos do que o kangaroo. Olha lá. Koala. Koala. Very good. Que é esse bichinho aí super simpático, que também tem essa carinha de preguiçoso, né? E é um animal lá da região da Oceania. Koala. Koala. Repeat, please. Very good. Koala. Muito bem. Agora eu acho que esse talvez você não tenha ouvido falar. O seu ouviu falar conhece bem um pouco sobre ele. Ele tem um nome um pouco polêmico, mas no fim é um bichinho muito simpático. Olha lá. Tasmanian Devil. Tasmanian Devil. Repeat, please. Tasmanian Devil. Very good. Viram só? Aqui a gente conhece ele por Diabo da Tasmânia, né? E aí a gente pode pensar que deve ser um bicho bem grandão e muito feio. E olha lá. Não é não, né? Ele é inclusive muito simpático. Tem uma carinha parecida ali com um rato, né? Mas é de uma outra família. Tasmanian Devil. Quando você puder e tiver curiosidade, vai pesquisar um pouquinho mais sobre ele, ok? Vamos mudar de novo na nossa viagem? São muitos animais, hein? Então por isso a gente vai passando rapidinho e depois a gente relembra, ok? Olha lá então agora. Nós vamos mudar de região. Então agora a gente vai para Animals from North of America. Olha lá. Aqui são os animais da América do Norte. Olha só. Agora a gente está na porção de terra que faz parte do nosso continente onde nós vivemos. Mas nós estamos lá no Alto da América do Norte. Veja lá. Vamos para o primeiro que eu acho que você conhece bem. Ele é bem conhecido pelo uivo, né? Olha só. Wolf. 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 Repeat, please. Wolf. Very good. Congrats. Muito bem. Parabéns. Wolf. Que é o lobo, né? Justamente conhecido por uivar aí. Vamos para o próximo? Olha só o próximo. A gente já viu, só que agora é um outro tipo. Olha lá. É bear. 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 É um outro tipo. Está vendo só como ele é diferente do panda bear? Ele é maior, né? E aí vive em outra região. Olha só. O mesmo tipo de animal, que são ursos, bear. Mais um vive lá na Ásia, na Ásia. E o outro na North America. Viu só? Pequenas diferenças mesmo. Os animais. Só que esse é bem maior que o panda. Depois você pode pesquisar um pouquinho sobre o que eles gostam de comer, onde eles vivem, né? Vamos repetir? Bear. Bear. Very good. One more time. Very good. Vamos para o próximo, que também não é tão comum aqui para nós, na nossa região em especial. Mas também faz parte aí da fauna, né? Olha lá. Bear. 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 Repeat, please. Bear. Very good. One more time. Muito bem. Esse animalzinho aqui, às vezes, a gente fica associando com as épocas natalinas, né? Mas não, ele é um animalzinho lá que vive também. A gente tem alguns aqui no Brasil, mas na parte do Cerrado, em outra região, aqui em Curitiba é mais difícil que a gente os veja. Vamos mudar de novo? Ai, prof, de novo. Essa viagem está em muitos lugares. Isso aí, a gente vai passar por todos os do planeta. Vamos para o próximo? Olha lá. Agora a gente vem aqui para o nosso canto, né? A gente, então, vai ver animals from South of America, que são os animais da América do Sul. A América do Sul é a porção de terra onde nós vivemos, né? Nós vivemos em um pedaço da América do Sul, em especial neste cantinho aqui, ó. Ela é composta por outros lugares também, não é só o Brasil. Existem outros países que compõem a América do Sul. E nós vamos ver alguns animais também que existem aqui para esses lados. Vamos lá? Are you ready? Então, vamos lá. Olha o primeiro dele. Adoro também. Jaguar, jaguar, jaguar. Very good. Repeat, please. Jaguar. Muito bem. Um ótimo caçador também da família dos felinos. Você viu que nós vimos alguns animais, né? Que são parentes aí, todos felinos. Embora também vivam em diferentes locais do mundo, viu só? Vamos para o próximo? Esse também você deve conhecer. Inclusive, tem uma animação só para ele. Olha lá. Blue Macau. Blue Macau. Repeat, please. Blue Macau. Very good. Que é a arara azul. Inclusive, carrega a cor aí no seu próprio nome, né? Blue Macau. Que também é bem conhecida por aqui. Inclusive, a gente tem que cuidar com bastante atenção, porque é um animal ameaçado de extinção, né? Porque, infelizmente, as pessoas ficam querendo levá-los para suas casas, colocá-los em gaiolas para tê-los como animal de estimação. E não é permitido. O lugar deles é na natureza, ok? Mais um? Vamos lá? Esse também é bem característico nosso aqui. Olha lá. Mande wolf. Mande wolf. Mande wolf. Repeat, please. Very good. Mande wolf. Isso aí. Aqui ele é conhecido por lobo-guará. Então, você viu que lá na América do Norte nós vimos um tipo de lobo que é diferente do lobo-guará, do Mande wolf, apesar de serem da mesma família de lobos, né? Então, são essas pequenas diferenças. E o lobo-guará também é um animal ameaçado de extinção. Por isso, cuidar da natureza com toda a atenção. Bom, agora a gente vai para um animalzinho bem conhecido aqui da nossa cidade. É um símbolo da nossa cidade. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dele e acha até que pode ser que você tenha visto por aí caminhando em algum parque, se você foi a algum. Olha lá. Capibara. 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 Repeat, please. Capibara. Very good. É a nossa capibara, né? É um símbolo aqui da nossa cidade. Inclusive, é bem fácil vê-las por aí reunidas em algum parque da cidade. Então, quando você for a algum parque, fique atento para ver se você também não vai poder ver a Capibara. Aproveita e ensina para o seu familiar, para os seus amigos, como é que a gente diz o nome dela em inglês, ok? Bom, a prova trouxe só alguns animais, né? Não deu para trazer todos. São muitos. Então, você precisa pesquisar aqueles que te causam mais curiosidade. Mas, para te ajudar a relembrar e repetir também, novamente, eu trouxe um vídeo. Vamos lá? Elefante. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto